Infelizmente, mais tentativas de homicídio foram registradas na nossa região, no Vale do Aço. Um homem de 44 anos ficou ferido depois de ser esfaqueado no povoado de Ipaneminha. É o Marcos Lessa quem traz detalhes pra gente, por favor, Marcos. Olha só, Nico, o suspeito dessa tentativa de homicídio na zona rural de Ipatinga, em Ipaneminha, na noite de ontem, é um jovem de 23 anos que ainda está sendo procurado pela PM. Segundo a vítima, ela estava em um bar. Foi quando esse indivíduo, esse suspeito, chegou no local e desferiu um golpe contra a barriga da vítima. A vítima foi socorrida a princípio pela equipe do SAMU, que a levou para a UPA, aqui no bairro Canaã, em Ipatinga. Em razão da gravidade dos ferimentos, a vítima foi levada para o hospital aqui de Ipatinga, o hospital Márcio Cunha. Até o momento, militares continuam à procura desse suspeito de 23 anos, que seria o responsável por essa tentativa de homicídio na zona rural aqui de Ipatinga, no Ipaneminha. Eu volto com você, Nico. Obrigado. Obrigado.